Fala galerinha que curtiu o canal Areti Game Areti 28 aqui, beleza? Esse vídeo eu vou dar uma força aí pra galera que tá tendo dificuldades aí Ahm... É informar uma proficiência bacana Já que tá 0800 né as proficiências Ahm... pra resetar Eu vou tá fazendo esse vídeo aqui dando ajuda pra vocês que tem dúvida aí Beleza? Vou resetar aí as minhas proficiências Eu vou tá dando aquela dica, passando aquela dica bacana aí pra quem... Pra quem tem dúvidas, ok? Mas... Vamos lá, vamos abrir alguns cristalzinhos aqui Ahm... Eu não sei como... Há um tempo atrás eu fiquei... Eu joguei bastante em algumas alianças aí que... Que juntavam cristais e tudo mais Hoje reconheço que foi a pior coisa que eu fiz Foi entrar em aliança que... Que fazem isso Tá? Porque assim... Trava o... O crescimento da... Do player, tá? O player não cresce Tá? Esse negócio da aliança que fica aí prendendo aí Ahm... Não pode abrir cristal hoje Só a semana que vem Ou só a quinzena que vem Cara, isso não rola Tá? O jogo é pra você crescer e desenvolver E tá toda semana correndo, batalhando aí Pra evoluir Porque... Se não for assim, irmão Você não vai crescer fácil E aí vai ficar aquela coisa tipo Ahm... Quando você abriu seus olhos Todo já passou a sua frente E você ficou lá atrás Preso em... Aliança que... Que trava aí o avanço É... Tudo bem que tem aliança que não tem como bater A meta Mas o ideal é a galera Trabalhar junto aí E tentar bater, né? E... Dessa forma você cresce Tá? Mas vamos... Isso aqui só foi só uma dica aí Pra... Pra quem... Às vezes tem como bater uma meta No avanço, pelo menos E fica travado em alianças aí Pequeno Que não tem como bater E tem que tá juntando recursos e tudo mais Esse jogo depende aí De você tá jogando bastante mesmo Pra você crescer Beleza? Ahm... Mas vamos... Então... Dar uma... Ajustada na proficiência aqui Esse vídeo aqui Vai ser mais voltado a isso Eu vou formar uma proficiência inicial Ahm... E vou mostrar pra... Eu vou tá explicando pra vocês aí Ó... Eu vou recuperar Aqui... Ahm... Tava falando que... Que o custo era zero Mas tem um detalhe Mas eu acho que é custo zero Só pra resetar Acho que pra repor Pra formar Eu creio que não é Mas vamos... Vamos... Vamos fazer o seguinte Eu vou formar aqui Uma proficiência Vou explicar sobre a proficiência Tá? Mesmo que eu gastar unidades Só pra pôr o ponto Não faz muita diferença Não Mas vamos lá Ó... Esse ponto aqui Galera É um ponto padrão Beleza? Isso aqui É... Quem começa no jogo Sempre tem que liberar É... Essa força menor Então... É um ponto fixo Aqui já é um ponto Aqui já é por porcentagem Ok? Você não precisa botar mais do que... É... Um ponto aqui também A menos que você tá começando... Essa semana E de repente Não tem... Não tem ainda... Essas proficiências As demais proficiências desbloqueadas Ok? Aí você pode ir aumentando isso aqui Porque quanto mais aumenta o seu ataque Ah... Mas te ajuda numa luta Beleza? Lembrando aqui Olha Que sem a proficiência Os campeões caem bastante avaliação Beleza? Então o importante É que uma boa proficiência Faz com que o seu campeão Suba bastante avaliação Aqui a penetração Isso aqui ignora Ah... 5% da armadura do oponente Em acertos críticos Beleza? Quando o seu campeão Causa um acerto crítico no oponente Ah... A armadura dele é ignorada Em 5% Se você colocar 3 pontos aqui Ignora 15% Tá? Só que como eu quero utilizar Uma... Uma proficiência Mais pra ataque mesmo Eu não quero utilizar 3 pontos aqui Tá? Mas se você quiser Por exemplo Montar E... E... Ignorar 15% Caso você não tenha Proficiências suicidas E outras Mais fortes Você pode colocar 3 ali Que te ajuda bastante Outra coisa é a coragem Vou só explicar Mas não vou liberar aqui Tá? Caso você utilize Ah... 3 pontos aqui Ah... O seu... O seu... Seus campeões Quando perder Ah... Aí Ou seja Aumenta o ataque Dos seus campeões Em 10% Quando ele tiver Com... Com menos de 50% Da... Do... Do life dele Beleza? E isso aqui vai até 20% Tá? Se caso você colocar 3 pontos Eu não coloco Pra mim No momento Isso não é interessante Há um bom tempo Eu parei de usar Mas pra quem tá começando É bacana usar aquilo ali A precisão menor Isso aqui é... Se não pudesse usar Eu não precisaria Tá? Mas infelizmente Tem que usar Porque ela precisa Você precisa desbloquear Ter pelo menos um ponto Aqui pra ir Liberando A árvore Mas isso aqui Basicamente Isso aumenta Um pouco do crítico Dos seus campeões Tá? Ou seja Dá 25 pontos De... De avaliação a mais Ah... Na... No... No crítico Do seu campeão Então com isso Faz com que Tem pessoas que Às vezes me perguntaram Pra que que serve A precisão A precisão é simplesmente Pra fazer alguns campeões Que ativa Ah... Algum tipo de De habilidade Através disso aqui Quanto mais precisão tiver Mais ele vai ativar A habilidade dele Então isso aqui Era porcentagem Aqui era 10% Agora Tá ponto fixo Tá? Lembrando que aqui Vai até 425 pontos fixos Então você É... É... Legal é você manter isso aqui É... Pelo menos Com 5 pontos Que quanto mais aumente A precisão É... Dos seus campeões Melhor Melhor Eles vão ficar Ou seja Vai dar mais Tano crítico E tudo mais No futuro Quando Ah... Essas proficiências aqui Que estão dessa forma Em breve E tal tal Quando elas estiverem Desbloqueadas Que é certo Que virá alguma Proficiência aqui Que vai aumentar O... A precisão Dos oponentes Aí a gente já Não vai precisar Colocar Ah... 5 pontos ali Tá? Mas é lógico Que acabar Vai ter que mudar A estrutura De proficiência Porque... Ah... Atualmente Pra você liberar Essas proficiências Aqui por exemplo Você precisa ser nível Ser nível 18 E tá? E tem que ter Canhão de vidro Nível 1 No mínimo Ah... Só que... Tem um detalhe Ah... Pra você ser... Tá com canhão de vidro Aqui Você tem que Tá com 15 pontos Tá vendo? Tem que tá com 15 pontos No ataque Então... É muito ponto No ataque Que você tem que pôr Pra poder Chegar até o canhão de vidro Mas vamos lá Crueldade menor Isso aqui Aumenta o dano Que seus campeões Causam nos oponentes Tá? Ah... Isso aqui é um... É pouquinho É 30 pontos Somente Antes era... Era porcentagem Também Isso aqui era 0,5% Era... Era 0,5% Agora tá... Essa mexaria Mas é um ponto ali também Só a crueldade A mesma coisa Ah... Você... Aqui era 50% Agora tá ponto fixo E aqui tá até 475 Beleza? Então você mantém isso aqui No máximo Porque é o que temos No momento Ah... Pra um ataque Dos nossos campeões É o que acabou Infelizmente Deixou pra nós Foi isso daqui Tá? Isso aqui antes Era 50% Tá? É... Ajudava bastante Os danos Campeões Causavam danos Monstro Infelizmente Ela achou de mexer nisso E nos prejudicou bastante Bom Então aqui você pode Observar É... Que já temos Um ponto ali Dois Com mais Três Quatro Cinco pontos Ali Com mais Cinco Na precisão E cinco Na crueldade Nós temos 15 pontos Agora podemos Liberar o canhão de vidro O canhão de vidro Tem muitas Muitos players Que me perguntaram A arte vale a pena Liberar o canhão de vidro É... Porque ele se preocupa Muito com isso aqui Ó Ele aumenta Em até 7,2% O ataque Mas diminui Em 7,2% Também O HP do oponente Ou seja O que ele aumenta Ele diminui Proporcionalmente Então Muitos perguntam Pra mim A arte vale a pena Pra mim Vale Tá? Porque Qualquer um Qualquer pouco Que você aumentar No seu ataque Vai te ajudar Nem sempre HP disponível Vai te ajudar Em alguma coisa Beleza? Então lembrando Que daqui pra trás Geralmente É proficiência Que recrutadores Medianos Já usam É... Do canhão de vidro Acima Já é mais Pra recrutador Um pouco mais avançado Ou seja O cara já vai gastar Com carbonado E tudo mais Então É pra quem já tá Um pouco mais à frente Mais desenvolvido No jogo Mas pra quem tá começando Ou já tá intermediário Geralmente é do canhão de vidro Pra trás Então essa é A proficiência adequada Pra você Beleza? É o melhor Que você poderia fazer Era isso E também Vim aqui Na coragem Colocar três pontos Beleza? E o canhão de vidro Você poderia colocar full Eu não vou colocar full Canhão de vidro Porque eu Só refiz a minha proficiência Pra mostrar pra vocês Te dar essa dica aí E... E vou manter as suicidas É... Porque aqui no momento Na aliança Eu... Na aliança É... É uma aliançazinha média Ou seja Não tem... Não disputa Não pega É... Catalizador Na... 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 Por enquanto Também não sei como vai ficar Agora a AQ Vindo aí Eu não sei exatamente Se ainda vai ser por prestígio Ou vai ter alguma Alguma espécie de De níveis diferentes Que de repente a aliança Pode alcançar E um grau aí Que consiga Pegar É... Catalizador E com isso aí De repente Vai até ficar mais interessante Mas tá aqui O ataque A suicidas Pra quem não sabe A força de vontade Não compensa A... 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 A lâmina dupla E a coragem líquida Pra ela compensar É... Meio a meio Ou seja Você teria que tá com A coagulação full A minha só tá Um pontinho aqui Ok Então com isso Mas eu mantenho assim Porque como é só Ataque mesmo Eu preciso Mesmo É derrubar os campeões Mais... A... Rápido possível Então dessa forma Eu mantenho A... Eu perco um pouco De life Mais do que Recupero Mas eu mantenho assim Vale a pena Ferimentos profundos Vale a pena Deixar full Tá Pra quem tem campeões Que cause sangramento É muito bom E eu não deixei A minha full Mas é por questão De... É... Tempo Eu jogo muito Na conta De outros players Eu faço muita arena E tudo mais Então infelizmente É... Por conta disso Eu não tenho como Tá tipo Juntando bastante unidades Desculpe Pra poder tá liberando Já era pra tá full Minha proficiência Outra coisa É... A gente tá conversando aqui Eu tô só colocando os pontos E não tinha Observado aqui Mas o que a cabana Diz que é grátis É... Exatamente isso aqui Ó Resetei lá Proficiência Usei a... A última gemazinha Pra resetar Mas eu tô aplicando os pontos Não tá tirando da minha unidade ali Beleza? A aplicação de pontos Tá 0800 Então isso aí Já ajuda bastante Então vocês podem ver Isso daqui Por exemplo Ah... Pra mim Antes eu usava O inalterado E eu queria até Desbloquear Deixar full Mas depois que a cabana Atualizou Depois da atualização Que ficou dessa forma Aqui ó Quando seu oponente esquiva Seus campeões Têm 17% de chance E acumular mais 150% de avaliação De... De dano crítico Aí eu desisti Não quero mais Nem... Nem mexer com isso Então eu vou manter Por enquanto Isso aqui Que ainda tá por porcentagem Vou desbloquear Mais a frente O ferimentos profundo E o desespero Eu vou deixar No que tá mesmo Não vou investir nisso não Então só Ferimentos profundo E assassino Que vai ser o que eu vou investir Beleza Então já tem 3 pontos Eu posso Só mostrar pra vocês A avaliação aqui Como que já tá ficando Aqui ó A magia já tá com 9.7 É... Acabando pelo visto Já baixou A... O prestígio da... Da magia Infelizmente Já deu pra ver aí Que... Que baixou Outra coisa aí Esses 3 pontos Seria bacana pra aqui Pra quando o campeão No caso meu campeão Perder 50% de life Já ganha mais aí É... 20% De... De ataque Beleza Então dessa forma aqui É... O que que aconteceria Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Temos... 9.716 Se eu colocasse um ponto aqui Por exemplo Ó lá Já aumenta A avaliação ali Tá vendo Então foi pra 9.838 Então Vai ser mais interessante Eu colocar esses pontos aqui Porque eu quero realmente Aumentar a avaliação Dos meus campeões Eu não tô preocupado Com... Com uma proficiência Tá Mas o seu primeiro ponto É... Fez diferença O segundo e o terceiro Já deu pra ver Que não Não influencia Tá vendo Só o primeiro ponto Que influencia Mas enfim É... Dessa forma aqui Ainda É uma proficiência bacana Pra... Pra ataque É... E pra quem for fazer aqui Por exemplo É só deixar Do canhão de fido Pra trás E essas novas proficiências aqui Tira suicidas fora Porque aqui Guerra atrapalha muito Quando se usa suicidas Tá Então Eu espero que você tenha entendido Aí como que Forma uma boa proficiência Aí pra... Aumenta um pouco A avaliação Ou aguentar firme Então Eu posso Por exemplo Tirar Três pontos Aqui E colocar Aqui Que vai dar A mesma coisa Ou seja Não vai dar a mesma coisa Vamos lá Nós estamos Nós estamos lá com a magia Com nove pontos Oitocentos Oitocentos e trinta e oito Vamos resetar Isso aqui E vamos aplicar De forma que você Possa também Tá aí É... Eu... 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 Espero que Todos os recrutadores Desde o iniciante Aqueles intermediários Entendam O que eu quero passar aqui Quem começa no jogo Geralmente É... Precisa de... De... De vida, né? Pra sobreviver um pouco mais Na luta E... Precisa de ataque Então Você investe sempre aqui Tudo que for porcentagem É melhor pra você Então coloca sempre Um pontinho fixo ali E coloca a porcentagem Vai liberando em porcentagem Lembrando que Vida, por exemplo Como é... É ponto fixo Se o seu campeão Tiver, por exemplo Ah... 200 pontos E você tiver nove pontos Por exemplo Pra colocar aqui Seu campeão iria pra Trezentos E cinquenta e seis pontos Porque os pontos São fixos, tá? E aqui vai aumentar Em porcentagem Então Eu pelo menos Tudo que é porcentagem Eu prefiro investir Do que investir Em ponto fixo, tá? Porque o ponto fixo Pra um campeão É... Uma estrela Duas estrelas Três estrelas Quatro estrelas Tudo vai ser a mesma coisa Só que em porcentagem É diferente Vai variar De um pra outro Lembrando que O inguento Vale... O inguento Vale a pena deixar Full Porque esse... Esse quatro... Esse cinco pontinhos No caso aqui Que o seu campeão Desculpa Esses quatro pontinhos Que o seu campeão Vai regenerar aqui Por segundo Durante sessenta segundos Pode definir Uma luta Se você vai Viver ou morrer Tá? Se você levar Por exemplo No meio da luta Ou melhor No decorrer da luta Aí você leva Um bandão De um... De um... De um boss Por exemplo Aí de repente Você perdeu Noventa por cento Aí Noventa e cinco por cento De life Então esse pouquinho Pouquinho de regeneração Pode ainda te manter Vivo por mais um tempo Dependendo do campeão Que você tiver Aí utilizando Você de repente Consegue Dar aí Um apará bacana E ainda Dar uns golpes aí E tirar um pouco De life dele Outra coisa Isso aqui Recuperação Vale muito a pena Você investir na recuperação Deixar isso full Porque isso aqui É aquela regeneração Por exemplo Do Ultron Do HF O HFS E outros É... A fonte que ele recupera Por exemplo Ele recupera No caso É... É... Por exemplo Que é Aumenta A saúde De... Que os seus campeões Recomperam Durante Uma luta Em quinze por cento Exemplo Ah Seu campeão Ele Ele iria regenerar Aí É... Sem ponto Tá? Durante quatro segundos Daí Quando você Tá com isso aqui Full Ele vai Regenerar Cento e quinze Por cento Em quatro segundos Isso aqui Tando full Te dá um Um up Na regeneração Do seu campeão Isso aqui Como eu já te falei Pra vocês No vídeo anterior Foi colocado Ponto fixo aqui Mas vale a pena Você deixar Isso aqui Full Porque é isso aqui Que tá fazendo Muita falta No campo De batalha Beleza? Então o bloqueio Perfeito Tem que tá full Pra você Poder Tá Segurar um pouco Mais tempo Vivo Na 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 arena E aqui Vamos lá Vamos colocar Aqui agora Não aguenta firme Eu vou colocar Colocar Full E vamos Dar uma comparada Porque eu disse Pra vocês Que Agora há pouco Deixa eu colocar Força de vontade Isso aqui Não tá valendo a pena Tá? Força de vontade Pra quem já tem Ela liberada Vale a pena Manter Mas pra quem Não liberou Ela ainda Não vale a pena Investir Nisso aqui O custo É extremamente alto Pra um retorno Tão baixo Beleza? Então Por enquanto Tá sim Mas aqui Você pode Pode ver Aqui Tá perto Do que tava Vamos colocar Aqui 4 pontos E vamos ver O que 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 Já vamos ter Aqui Távamos Com 2 pontos Só E vamos ver Se vai subir Algo a mais Aqui Já não sobe Tá vendo? Avaliação Do campeão Aqui Não aguenta firme Ao invés De subir Caiu Tá vendo? Aqui Tava 938 Então Ou seja O Vou aguentar firme Não aumenta A avaliação Do campeão E o bloqueio Perfeito Sim Ele aumenta Beleza? Então Se você quiser Por exemplo Uma avaliação Mais alta Coloca 4 pontinhos Aqui Que vai aumentar Um pouco mais Mais 3 No caso Deixa 4 aqui 4 aqui E deixa 2 1 ou 2 aqui O que você tiver De ponto Beleza? Mas lembrando Que isso aqui Pode te salvar No momento De extrema necessidade Exemplo Lá no ato 4 No capítulo 3 Você vai pegar Um fanático Daquele Que ele já vem Loucão De lá pra cá E dependendo Da luta Às vezes ele entra E já parte pra cima Às vezes ele entra Recua E quando volta Volta com um pesadão Quando isso aqui Está full Costuma o seu campeão Aguentar a pancada E Não quebra o bloqueio dele Beleza? E nessa situação Sempre ajuda Porque Se você vai lá Com o Ronald Por exemplo E entrou Deu o primeiro a parar E aí quando O fanático sair Do atordoamento Se ele der um pesadão E o Ronald Aguentar firme No caso Ou seja Não quebrar o bloqueio dele Te dá tempo De você de repente Conseguir ainda Encaixar um segundo a parar E dominar a luta E manter a luta Ao seu favor Galera O seguinte Esse vídeo Acaba aqui Eu espero Eu espero que você Tenha entendido O intuito do vídeo Era só para passar Uma dica federal Para vocês Eu uni aqui As duas árvores Só para poder Ficar mais fácil Para quem Precisar E quem tiver Com necessidade De tirar dúvida Eu não uni As três árvores Aqui porque Ia ficar grande O vídeo É da meia hora Então O vídeo já ficou grande Beleza? Então Vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Mas caso você queira Que eu explique melhor A outra árvore No caso Que seria De utilidade Eu vou estar explicando Beleza? Valeu Tchau, tchau